É hoje, começo da Jornada Neurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. O que é que ganha? Quem fica pelo caminho? Já já te conto. Opa, vamos nessa, tá tudo pronto para mais um grande jogo assim esperamos no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Hoje jogo de estreia na Euro 2024, primeira rodada da fase de grupos, é o primeiro desafio. Com o comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Salta o goleiro e faz a defesa. Bateu por cima na área. Isola de lá na batida do Bescanteio. Direto para o goleiro sem susto. Magier com a bola. É falta, o árbitro prefere mandar seguir. E toma uma bola na defesa, numa boa. Modric. Modric. Recebe Morata. Para fazer e desempatar. Gol! Para jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam a frente no placar. Vamos ver o gol no replay. Passou pelo goleiro e guardou. Golaço de quem conhece do riscado. Gol! 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 A Croácia mexe na bola de novo. Tomou o gol e corre atrás. Grimaldo. Atenção, cruzamento na boca do gol. Corta o passe e rouba no ataque. Gol! De um time atento elétrico para conquistar a vitória. Dá para ver pelo replay como a defesa foi mal. Tentou afastar o perigo e acabou devolvendo a bola muito perto do próprio gol. E na sequência pagaram o preço. O acilo feio. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Recebe Morata. Não passa na defesa. Pegou mal na bola. Não entra desta vez, Caio. Excesso de confiança. Já fez dois. Está querendo o terceiro. Deu uma relaxada. Preciso. Intercepta o passe. Borata. Ferran Torres. O jogo está parado. A bola é da Espanha. Tem falta. Levantou. Bola na área. Corta. Manda para fora. Escanteio. Bateu. Veio o escanteio na área. E tentou para o gol. Bela defesa. A bola tinha endereço. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Não entra. Não entra. Não entra. No cantinho. Ela passou perto demais. É chance atrás de chance. Um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando. Vilani. Se o time não tirar o pé. Pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. Manda direto. Defendeu. Atenção. Está em jogo. O goleiro fica com ela. Para tranquilizar de vez. Caio. É. Está precisando dar uma respirada. Porque a defesa anterior foi espetacular. Tira a bola. Tira a bola. E sem falta. Se precisar tem opção. Bola cortada. A Espanha fica sem ela. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. Manda para longe o cruzamento. Álvaro Morata. Bola com Oiar Sábal. Faltou atenção. Perdeu a posse. Oiar Sábal pediu. Morata. Dá para bater. Porta fechada. Bloqueia. Chegou bem. Intercepta. Mata o ataque. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Vai descendo para o ataque. Bola alçada. No tumulto. Afasta a bola, Carvajal. Apitou. O árbitro encerra a primeira etapa. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Oiar Sábal pediu. Olha só. Pega o goleiro. Subiu uma flaca. Vai entrar sangue novo no time. Vem a batida do escanteio na área. Apitou e é pênalti. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era para cartão, Vilani. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Bateu para fora. Muito longe, Caio. Não pode bater um pênalti assim, Vilani. Bateu muito mal. Entrada com falta. O árbitro não para. Dá vantagem. Desarmado no lance. Oiar Sábal. Recebe Morata. Tiro de canto. Escanteio. Para a Espanha. O árbitro deixou seguir. Agora volta a origem da jogada. Aplica o amarelo. Está gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Afasta o perigo, ele tira. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Toque no Merino. Chega bem. Desarme limpo na área. Se antecipa e faz o corte na área. Bola com outro time. Pegou feio. No carrinho, ele faz a falta. Cartão amarelo. Foi bem. Para não perder o controle do jogo. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Desarme preciso. Na bola. E vai complicar a situação do time, Vilani. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa. Mas o lance era claro. Pênalti indiscutível. Atenção. Tem alteração. Se acertar, é 3 a 0. Gol! Frio! Ele não afina e converte o pênalti. A decisão foi completamente equivocada. Ficou no centro do gol. Apostando que essa bola viria no meio. Foi no cantinho. A Espanha domina. Abre 3 gols de margem no placar. Bola rolando mais uma vez. Quase, quase ele faz o pênalti. E que carrinho foi esse? Último homem. Falta clara para evitar o gol. Podemos ter expulsão. Atenção. Está expulso. O árbitro mostra pulso firme. Ele era o último homem da defesa. E foi para matar uma jogada com perigo claro de gol. Passou o batido pela marcação. Mas tem cobertura. Para calar a boca do narrado. Capricho, meu filho! Gol! Um, dois, três, quatro. Isso sim é uma goleada. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí, a queima-roupa não teve outra. Bola no fundo da rede. Gol de oportunismo. Não perca a conta. Goleada. Quatro a zero. É desarmado. Bruno Petkovic. Atenção. Cruzamento na boca do gol. Bola enfiada com perigo. A defesa corta. Defendeu o goleiro. Incrível! Saiu o escanteio. Não! Cadê o pedal da bicicleta, Caioba? Tentou o golaço e passou vergonha. Mandou mal demais nessa bike. Olha o gol! O contra-ataque está desenhado. Olha só! O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. E foi a do sec. Que bola! Que passe! Defendeu! Que molezinha! Cara a cara! A batida veio fraca. Recuou de graça. Luka Modric. Vacilou, perdeu. Marcação ligada. Cortando mais um passe. 43, segundo tempo. Não chega o passe da Espanha. Álvaro Morata. Desarme no ataque. Atenção! O passinho é falta. Está marcada. Ergue os braços. Arbitragem encerra. Acabou! Deu roja. A Espanha comemora a vitória. Muito boa atuação do meio para frente, Vilani. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. Mereceu essa vitória. 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 Obrigado.